Olá meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique e hoje vou trazer o modelo vintage sim, um modelo lançado lá em março de 2001 que é o modelo Cássio G2500 do nosso amigo Rodrigo Silveira lá de Joinville que gentilmente nos cedeu esse relógio para fazer esse vídeo olha só o acabamento do relógio para o ano que ele foi lançado, são 21 anos de história já com o nosso amigo percebam o detalhe de conservação do relógio, o código de barras, a etiqueta gente se vocês quiserem um vídeo a respeito de etiquetas, o que significa cada uma dessas letras aqui o que significa essas duas últimas letras, essa letra aqui, esses números que indicam o país eu posso fazer um vídeo para vocês, deixe que vocês coloquem aí nos canais, aí nos comentários, perdão para que eu possa fazer um vídeo, detalhe meus amigos, olha aqui até a etiquetinha que eu já tirei aqui depois de colocar no lugar, estava vindo aqui ó, telememo, ele tem uma agenda, tá certo? computador de dias e electroluminiscente, você percebeu aqui o jeito que ele vira a data? as horas? é interessante, ele faz uma evolução aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco esse relógio meus amigos, ele está completo, tem a caixa dele, tá certo? Olha aí ó certo, certinho, da época que o certificado não vinha em card ainda, né? Deixa eu abrir para vocês aqui dar uma olhadinha, o envólucro plástico, plástico, o manual dele é amarelado e lá embaixo, né? Aqui o certificado de garantia do relógio, então meu amigo, você que gosta de relógio, já deixa aquele teu like, já se inscreva no canal Moro Otis, aqui comparando as datas, o tamanho dos dois, né? lembrando que esse modelo aqui ele tem 48, 48 por 46.8 por 11.5 milímetros, tá certo? Que são as dimensões desse relógio, vou voltar aqui mais um pouquinho, perceba que ele tem uma aleta aqui ó, bem interessante, esse modelo aqui realmente eu achei fantástico, Rodrigo, um abraço amigo, obrigado, esse modelo ele tem cinco botões, sendo dois à esquerda, dois à direita, esse aqui é um botão iluminator, e aqui eu vou mostrar para vocês agora a luz aqui desse relógio, olha aí, legal, né? Muito bacana esse eletro-luminiscente, vou colocar aqui no meu pulso, olha aí, para que você veja, tá? Se bem que eu estou com luva aqui, não vai ajudar muito, mas é, vou deixar o comparativo aqui mais uma vez aqui com o tamanho do DW 5600, são praticamente o mesmo tamanho, não é verdade? Olha aí que bacana, bacana, interessante demais, né gente? Muito bacana esse relógio aqui, o G2500, então já vimos que ele tem cinco botões, dois à esquerda, dois à direita e central, vamos ver aqui o teste de originalidade, o teste de display, vamos lá, eu aperto e seguro, olha aí gente, todos os displays aqui, todos os dot pits ali embaixo estão funcionando, tá certo? Bem bacana você fazer isso, esse teste com o seu relógio, olha ali ó, esse modelo aqui na realidade tem que segurar os botões, ele não fica como os demais ficam, né? Então ele está mostrando ali tudo certinho, vou soltar, ele já vai voltar a funcionar normalmente. Se eu apertar o botão superior direito ele não acontece nada, se eu apertar o botão inferior direito ele simplesmente ele faz uma evolução aqui ó, de EM para 24 horas, tá certo? E esse eu apertar o botão ajuste, é claro, vai para o acerto, e se eu apertar o botão mode ele vai para as evoluções do relógio. Então, como sempre, eu gosto de fazer o acerto das horas primeiramente. Apertei o botão ajuste, seguro, olha aí, já entrou escrito modo set, e aqui você pode fazer uma sincronia com outro relógio, zerando aqui ó, tá certo? Os segundos do relógio. Vou apertar o botão mode para passar para a próxima função. Aqui é o DST, que é o Dating Saving Timing ou horário de verão. Aqui vou deixar desligado porque no Brasil realmente não está funcional. Aperto mais uma vez o botão mode, ele vai para as horas, são exatamente 10 horas e 41 minutos. Passei aqui para 41, vou voltar aqui ó, volto no botão superior, aperto o botão mode mais uma vez, o ano 2022, o mês de junho tá certo, e dia 23, aperto o mode mais uma vez, e com isso terminamos o acerto das horas. Bacana demais, não é verdade? Agora vamos para as funções do relógio. Olha que interessante, veja comigo aqui as funções desse relógio. Não se esqueçam que ele é um telememo. Então aqui eu tenho o banco de dados, o database, aqui eu posso inserir, por exemplo, nomes, vou apertar e segurar, ó, vou inserir um nome qualquer aqui, começando com a letra A, vou botar aqui, ABC, por exemplo, ABC, ah, bom, vou botar A, alô, vou botar alô, pronto, já que eu passei ali, letra O, vamos lá, aperta e segura, daí ele evolui bem rápido, ó, LMN, ó, alô, e aqui eu vou fazendo mais, ó, ó, quarta posição, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, e agora ele vai lá para cima, ó, então, ou seja, eu tenho nove posições alfanuméricas, e depois eu vou para as posições numéricas, e eu posso botar aqui um número, por exemplo, zero, né? Vou botar aqui o meu número de celular, quatro, oito, vamos lá, se a galera quiser mandar um WhatsApp, perguntar a respeito de relógio, se eu tiver disponível, claro que eu vou fazer aí uma, uma, uma resposta para vocês aí no meu tempo hábil, nove, oito, oito, olha aí que bacana, oito, também posso fazer assim, ou voltando aqui, né? Mais prático, ó, oito, oito, dois, dois, olha aí, você pode mandar um WhatsApp para mim aí, a gente conversa, tá certo? Dois, dois, ó, perceba que ele já muda para cá, né? Sete, ó, sete, três, quatro, gente, muita gente mandando barrecado para mim aí, pedindo ajuda, naquilo que eu puder ajudar, com certeza eu vou, tá ok? Então tá aí, terminei de fazer o ajuste, tá aqui, já fica gravado numa posição, é claro que o meu nome seria minhas iniciais, mas eu, quem quiser mandar um alô, tá aí meu WhatsApp para a galera fazer, tá ok? Então aqui já é a primeira função, lembrando que ele tem vinte e cinco posições de agenda, vai me dizer que em dois mil e um, você que tinha um relógio desse, não queria pegar o telefone da gatinha na escola, hein? Fala a verdade, meu amigo, fala a verdade, não esconde não da tua esposa, não, vamos lá, aperta aqui mode mais uma vez, agora eu vou para o day counter, day counter o que é o seguinte, eu posso colocar, por exemplo, uma data para frente, ou seja, evoluindo, nós estamos em dois mil e vinte e dois, eu posso botar qualquer data a partir de hoje ou menos, e ele vai dar contagem de dias que eu já passei com sinal negativo ou que eu vou passar com sinal, sem o sinal, aliás, né? De uma maneira positiva, aqui eu coloquei vinte e um de agosto de setenta e três, então vivi até agora dezessete mil e oitocentos e trinta e oito dias, tá ali, se eu quiser mudar aqui, por exemplo, aperto o ajuste, vou deixar o meu nome, né? Ali, porque eu estou fazendo uma referência a minha pessoa, aqui eu posso botar agora para dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e três, porque vai ser o ano que eu vou completar cinquentão, deixa eu botar aqui, vinte e três, vinte e três, até pedir para a galera aí que quiser aí, ó, oito de agosto, certo? E já vou apertar a realidade justa. Então, faltam quatrocentos e vinte e quatro dias para eu fazer aí meu cinquentenário, né? Tô velho, mas tô na moda. Então, gente, quem quiser fazer esse cálculo, então, tem esse day counter que eu acho muito bacana. Essa função day counter era muito comum, né? Porque nós falávamos ali das agendas eletrônicas da Cássio. Inclusive, se você tiver agenda eletrônica, comenta. Eu tinha uma que era colorida, gente, padrão RGB, muito bacana. Aperto o botão mode agora aqui e eu vou para a função que é a função side, né? Que é a função de beep de hora e hora. Se eu quiser ativar, eu dou um simples toque aqui, eu vejo quantos alarmes tem, ó. Tem cinco alarmes, tá certo? E se eu quiser ativar, eu já tô ativando ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Zero, zero, quando eu aperto o botão superior, ele ativa ali um sininho, ó. Um sininho, tá vendo, ó? Já ativei e desativei o sininho. Aperto o botão aqui inferior direito e eu vou para a edição dos alarmes. Aperto o ajuste. Por exemplo, ó, já adicionou lá um sinal lá na parte superior e eu posso colocar, por exemplo, para as oito horas da manhã. Lembrando que esse modelo, ele utiliza uma bateria CR16 e um manual desse relógio vai estar na descrição aqui do vídeo. É pra vender esse relógio, Henrique? Não sei se tem a venda ainda, eu acho que não. Não sei se o Rodrigo quer vender ou não o seu modelo. Ele cedeu gentilmente para fazer uma demonstração. Quem tem esse modelo aqui, meu amigo, é apegado, tá certo? Ele cai muito bem no pulso, achei muito bacana. Já vimos a função de beep de hora cheia, também a função de alarme. Lembrando que esse acerto eu posso fazer para todos os outros alarmes. Vamos aqui para a função crono, dou start, olha aí que bacana. E ele vai evoluindo ali, ó, cada segundo, tá vendo? Na parte superior, dou a função start, ele vai evoluindo, tá? Posso fazer a função split aqui em cima, ó. Deu split, posso voltar a função contador de novo, olha ali, e posso dar o stop, tá? E depois fazer o reset, tá bom? Já fiz o reset aqui na parte de cima. Também temos a função dual time, você pode colocar uma hora, uma outra hora que você quiser. Até gostaria de fazer uma pergunta para os amigos, dual time é a mesma coisa que GMT? Eu acredito que não. É uma hora local que você queira falar, apesar que todas as horas são baseadas no padrão UTC, né? Mas tem UTC ponto 30, ponto 30, ponto 30 minutos, né? UTC de uma hora, de hora em hora. Então você vai botar a hora que você quiser, uma hora local, aí se você quiser fazer um adiantamento, por exemplo, você que sabe, é um dual time, tá certo? Vamos colocar aqui mais uma vez. E com isso voltamos às funções do relógio. Eu quero fazer aqui, gente, eu vou botar a hora aqui para vocês verem aqui, uma coisa muito interessante. Eu vou adiantar os minutos aqui para 59. Olha que bacana para você presenciar junto comigo aqui, como ele faz a mudança de hora em hora, tá certo? Esses relógios antigos, né? Eu vou falar vintage, porque ele já tem 21 anos, tá certo? Ele tinha alguns padrões que enalteciam o tipo de visualização, até tem aquele casque, tinha um baralho aqui, né? Quem tiver aquele casque, tipo um cassino, né? Era bem bacana. Percebam comigo aqui que ele vai fazer uma mudança e o tipo de evolução que essa mudança faz, o que a Cássio protagonizava nessa época. Olha aí, gente, 5, 4, 3, 2, olha aí. Olha aí, a evolução que ele faz, né? Eu acho muito interessante esse tipo de relógio, porque ele traz um saudosismo gigante para a gente. E é claro, é um ditoque maravilhoso, muito bem cuidado. Percebam que a fivela dele aqui, ó, é a primeira vez que eu vejo escrito Indonésia. Muito bacana. E a confecção dele é no país chamado, é da Tailândia. Eu vi comentários aqui, gente, pessoas dizendo no canal, ah, se não for japonês, não presta. Por favor, não falem isso, tá? Não falem isso, porque eu tenho relógios aqui que eu uso para fazer vídeos, que são relógios falsificados para comparação, que está escrito Japão. Tá? Então, por favor, muito cuidado. Inclusive, tem um inscrito aqui no canal que mora no Japão e ele diz que lá tem muito relógio falsificado. Então, fica aquela velha dica, antes de falarmos que alguma coisa é falso ou não, pergunte para a gente, ou então, se você tiver conhecimento, declara ali para a gente como é que você conhece o relógio e assim sucessivamente. Então, você que gostou desse modelo, nada mais justo que mandar um abraço aqui para, mais uma vez, para o nosso amigo Rodrigo Silveira, mandar um abraço para o nosso amigo David Mor, para todas as pessoas que ontem assistiram a minha live, lembrando que vai ter lives aí bem bacana. Vamos fazer uma por mês aí, uma ou duas, no máximo por mês, trazendo modelos exclusivos para apresentar uma apresentação aqui com vocês no canal Moro Watts. Então, você gostou do relógio? Já deixa o teu like, já se inscreva aqui no canal Moro Watts e já assiste o próximo vídeo aqui de um modelo também muito bacana da Cássio. Na Moro Watts é assim, onde a estrela do canal está aqui, ó. É o relógio. Forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!